Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Estou eu aqui com mais um vídeo no carro. A pessoa não tem mais tempo de gravar em casa, sentadinha, bonitinha, então vai no carro mesmo. E o vídeo de hoje, eu já tenho uma experiêncinha com os médicos americanos. Muita gente me pede esse vídeo para eu falar sobre médico americano versus médico do Brasil. Eu tenho experiência com médico do Brasil e agora eu posso falar sobre a nossa experiência com médico americano. Eu só faço vídeo quando eu tenho alguma coisa para falar sobre a minha experiência. Eu não faço vídeo baseado no que eu leio em blog, essas coisas. Quando eu falo alguma coisa é porque eu passei por aquela situação. Então, como diz o nome do meu canal, é Minha Vida nos Estados Unidos. É um canal que fala sobre as minhas experiências. E muita gente, inclusive lá no Facebook, às vezes quando eu faço algum post que fala sobre alguma coisa que aconteceu aqui nos Estados Unidos. E algumas pessoas comentam, ah, os Estados Unidos é um paraíso, mas quando o povo tem algum problema de saúde, vem atrás de médicos no Brasil. Aqueles que vieram, experimentaram, não gostaram. Aqueles que nunca vieram, mas também nem pensam em vir, porque estão muito bem, obrigado. Então, acontecem essas coisas assim. E hoje, o que eu tenho para falar para vocês foi as poucas experiências desagradáveis que a gente já teve com médico aqui no Brasil. Inclusive com experiências que pessoas próximas, assim, conhecidas já tiveram. Os médicos aqui, pessoal, eles são bem complicados. Quando o Ricardo foi diagnosticado com esclerose múltipla lá no Brasil, ele não tinha um laudo, porque a médica não deu um laudo para ele, não fechou o diagnóstico. Porém, a ressonância magnética que ele fez foi alta e clara e deu o diagnóstico de esclerose múltipla. As lesões estão lá para qualquer um vir. Até eu, que não sou médica, tal, eu consegui, eu consigo identificar onde estão as lesões, onde está o problema. E quando ele voltou do Brasil, ele precisava de um neurologista aqui. Ele precisa ter um neurologista aqui, porque se Deus o livre e ele tiver um surto, acontecer alguma coisa, ele precisa de um neurologista para encaminhar ele para fazer a pulsoterapia. Então, ele já tinha um neurologista marcado, porém, tinha que esperar quase dois meses pela consulta. Então, ele falou, bom, amor, eu vou ver se eu acho algum outro neurologista que seja menos ocupado, tal, para eu poder, porque ele precisava pegar a plaquinha de colocar no carro para o estacionamento preferencial e ele precisava fazer fisioterapia. Então, ele precisava do encaminhamento do neurologista. Aí, ele foi para um médico em Marieta e tal, consultou lá e o médico falou, ah, que medicação que você faz? Ele falou, ainda não faço nenhuma medicação. Eu tomo só vitamina e o Ricardo é muito sonso. Às vezes eu tenho vontade de bater nele, porque ele é muito sonso. Aí, ele virou para o médico e falou que tinha sido diagnosticado no Brasil, que ele fazia tratamento com a vitamina D, que ele não tomava os medicamentos convencionais e que ele não queria tomar os medicamentos convencionais. Aí, ele falou, você já tem ressonância? O Ricardo falou, tenho. Está aqui o DVDzinho. Ele falou, não, eu não quero esse DVDzinho aí porque o meu computador não abre. Aí, o Ricardo falou, a sua secretária pode tentar abrir no dela. Ele falou, não, não abre. Eu quero o laudo da clínica que você fez ressonância. Porque o Ricardo tinha a ressonância que ele fez aqui antes de ir para o Brasil, antes de ser diagnosticado. Nessa ressonância que ele fez aqui, já aparecia a lesão lá. Aí, ele falou, eu quero o laudo. O Ricardo falou, então, é muito simples. É só a gente ligar lá na clínica e pedir para eles enviarem o laudo, porque eles não me deram laudo nenhum. Me deram só o CDzinho com a ressonância. Aí, tá. E aí, ele examinou ele, mandou ele andar de um lado para o outro, aquela coisa toda. Ah, então, tá. Você, eu vou te ligar a hora que eu receber o laudo e aí marco para você voltar aqui de novo. Mas aí, ele deu o encaminhamento para o Ricardo fazer a fisioterapia e deu o papelzinho para ele poder ir no DMV, que seria o DETRAN daí, e pediu o stickerzinho, né, para ele poder estacionar nas vagas preferenciais. Aí, tá. Quando foi, com três dias depois, né, ele recebeu o laudo e ligou para o Ricardo e falou, ah, eu recebi seu laudo e você não tem esclerose múltipla, não. Aí, o Ricardo, oi. Ele falou, não, você não tem esclerose múltipla coisa nenhuma, não. O que você tem é uma escoliose e duas hérnias de disco, mas aqui não mostra nada de esclerose múltipla, não. Você não tem esclerose múltipla, não. Aí, o Ricardo falou, mas eu fui diagnosticado lá no Brasil, a médica olhou as ressonâncias. Ele falou, eu não me importo o que o seu médico falou no Brasil, não. I don't care. Aí, o Ricardo falou, ó, então tá bom. Então, tá bom, muito obrigado. E aí, largou ele para lá. Aí, quando a gente foi... Aí, tá. Ricardo precisa... Essa foi uma das situações. Foi um neurologista, o neurologista falou, olhou a ressonância, o laudo falou que ele não tinha esclerose múltipla. Aí, o Ricardo largou ele para lá. Essa foi uma das situações. Ah, e é o neurologista que dizem que é especialista em esclerose múltipla, tá? Clínica bacana, tudo bonitinho. Outra situação. Aí, o Ricardo foi na médica dele para ela poder pedir os exames de dois meses que o antigo médico dele tinha pedido, para ver como é que estava o cálcio na urina, como é que estava o paratormônio, essa coisa toda. Aí, ela não tinha visto ele ainda, depois que ele ficou com esclerose múltipla. Chegamos lá. Ele estava com bastante dificuldade para andar ainda, porque ele tinha acabado de voltar do Brasil. Aí, ela falou, mas Ricardo, o que aconteceu? Aí, ele contou que tinha sido diagnosticado com esclerose múltipla e tal. Aí, ela... Aí, o Ricardo levantou para passar para outra cadeira e saiu meio cambaleando. Ela falou, mas por que você está assim? Você teve um AVC? Aí, eu falei, ah, meu pai, vamos trocar de médica. Não é possível que ela não saiba que esse desequilíbrio todo é um dos sintomas da esclerose múltipla, pelo amor de Deus, né? Aí, eu peguei e falei para ela. Eu falei, não, esse desequilíbrio é devido à esclerose múltipla. Ele não teve um AVC. Aí, ela... Aí, ele foi explicar. Aí, ela falou, você está fazendo alguma medicação? Qual é a medicação que você está tomando? Ele falou que não estava tomando medicação nenhuma, que ele tomava vitamina D, suplementação. E a mulher queria morrer quando ele falou que tomava 100 unidades de vitamina D por dia. Você vai calcificar o seu rim, porque você vai perder o seu rim, você vai ter sérios problemas de saúde. Aí, o Ricardo falou, não, o médico me explicou tudo direitinho. Eu tenho que beber 2,5 litros de água por dia, que aí eu vou limpar o rim, não vai dar calcificação. Eu tenho que tirar o cálcio adicional. Eu tenho que cuidar do cálcio. Ela falou, isso não adianta. Isso não tem nada a ver com beber água e flush. Não tem nada a ver com beber água e fazer xixi. Tomar uma quantidade dessa de vitamina D. Não adianta você beber água, porque vai calcificar o seu rim, blá, blá, blá. E o Ricardo falou, não, tá, doutora. Você tem que parar com isso e tomar só 2 mil unidades por dia, que é o que uma pessoa tem que tomar. E aí, fez aquele discursão todo. Nossa, mulher totalmente perdida. Aí, ele, pois é, eu só queria fazer o exame pra ver o meu paratormônio e ver como que tá o meu cálcio na urina. Aí, ela passou os exames, tudo, e a gente foi embora. Eu saí de lá chocada, da mulher não associar o desequilíbrio dele com a esclerose múltipla e achar que ele tinha tido um AVC, sendo que ele tava com os braços tudo normal, as mãos normal, só tava andando meio tonto. Aí, cada coisa... Mas não para por aí, não, tá? Uma conhecida minha teve neném, levou a filhinha no médico porque ela tava com 40 graus de febre. Aí, a médica falou pra ela que era uma febre desconhecida, que ela não sabia o porquê daquela febre, que era pra ela voltar pra casa, dar um banho quente na criança e dar ibuprofeno. Aí, ela me ligou desesperada, né? Ô, Verlene, aqui as coisas são diferentes. Porque a médica mandou eu dar um banho quente na minha filha e dar ibuprofeno. Ela tá com 40 graus de febre. Eu falei, oi? Tenho certeza que você entendeu? Não, foi isso. Eu levei uma pessoa pra traduzir pra mim e ela ainda perguntou, mas doutora, banho quente numa criança que tá com 40 graus de febre e dar ibuprofeno? Ela falou, é, é isso mesmo. Eita, que pariu. Eu não acredito que a médica falou uma coisa dessa, não. Pelo amor de Deus, não escuta, não. Ah, eu fiquei meio na dúvida, né? Mas ela é médica, né? Eu falei, ah, meu Deus. A pessoa... Porque a gente acredita. Se o médico fala, a gente acredita, não é? Que seja aquilo mesmo. O problema é que tem os médicos aqui que, olha, você tem que ter, assim, pelo menos um pouquinho de conhecimento da vida pra você não fazer besteira. Porque tem um povo muito sem noção aqui. E eu falei, não, pelo amor de Deus. Dá banho quente nessa criança, não. Tá doida. Então, esse foi um dos casos. Outro caso, quando o Ricardo internou pra fazer a pulsoterapia, aí tem as técnicas de enfermagem, né? Tipo a gente e a médica toda poderosa lá que não faz bosta nenhuma, só manda os outros, né? É, a gente já sabe como é que funciona. É que funciona igualzinho aí no Brasil. A enfermeira chegou pra colher o sangue do Ricardo e colocou a luva. Eu sentadinha lá mexendo no iPad. Colocou a luva pra colher o sangue. Olha, depois ela pegou a luva e enfiou no bolso. Sendo que ela tinha que ter colheu o sangue, tinha que ter pego a luva e jogado no lixo. Aí eu virei, como eles não entendem português, eu falei, ué, Ricardo, essa mulher não pode guardar essa luva, não. Será que ela pretende reutilizar a luva de novo? Ela tem que jogar essa luva no lixo porque ela mexeu com sangue. E ele, bocudo, virou assim, você tinha que ter jogado a luva no lixo. Acho que você esqueceu e pôs no bolso. Ela ficou toda sem graça. Você pegou a luva e jogou no lixo. Então são umas coisas esquisitas que acontecem por aqui. Agora vamos falar dos nossos médicos lá no Brasil. Eu, assim, respeito demais os médicos que nós temos no Brasil. E essa é uma das coisas que faz com que muita gente que mora aqui nos Estados Unidos vá atrás de um médico no Brasil. Porque quando você vai comparar o médico daqui com os de lá, o Brasil pode até não ter recursos, não ter as máquinas modernas que tem aqui. Mas o conhecimento, a sabedoria, né, que é a mesma coisa, do médico brasileiro, ai, eu acho que nem se compara com a do povo daqui, viu, gente? Não. É umas coisas assim que eu acho que dificilmente você ouviria um médico brasileiro falar pra uma mãe pegar uma criança com 40 graus de febre e dar um banho quente. Eu acho que, sei lá, não tô puxando o saco, mas eu acredito que isso não aconteceria. É totalmente diferente o atendimento quando você chega no médico aqui. É totalmente diferente com o atendimento no Brasil. Até os médicos do SUS, tá, tem aqueles que você chega lá, ele, né, olha na sua cara, fica lá mexendo no computadorzinho dele e já passa receita sem nem você ter dito o que você tá sentindo. Porém, não é a maioria. Eu não sou aquela pessoa que já fui muito em médico no Brasil, mas às vezes que eu fui, eu sempre fui bem atendida. Mesmo quando eu morava no Brasil, eu sempre fui bem atendida nos médicos. Mas aqui é tenso. E quando a pessoa não mora aqui, não tem conhecimento, ele já vem com aquela cabeça, ah, que vai ser tudo lindo, tudo perfeito, porque é América, né, baby? Ah, gente, você se decepciona, tá? Porque, além de ser aquela coisa rapidinha, o médico ali, tem uns que são bem camarada, tal, mas é complicado. Não vou dizer que são todos, porque eu não fui em todos, assim como eu não posso dizer que todos os médicos no Brasil são ótimos, têm um bom atendimento, porém, tem uma diferença, tem uma diferença, sim. Quando você fala de um médico que te pergunta as coisas, o que você tá sentindo, o que passou, aquele médico que mal pergunta alguma coisa, mal olha na sua cara, então existe médicos e médicos, mas não espere que você vai chegar aqui nos Estados Unidos e vai ter aquele atendimento 5 estrelas que vai sair tudo muito perfeito, né, porque é bem complicado. Mas, eles têm, é assim, é muito desigual. No Brasil, temos médicos excelentes, porém, os remédios custam muito caro, os exames custam muito caro, aqui também custa caro, porém, tem muitos recursos. É uma vantagem que a gente tem aqui, que você vai no hospital, você faz o exame que você precisa e a conta chega depois e você paga do jeito que você puder, mas você é atendido. Não tem essa coisa de que você não vai ser atendido porque você não tem o dinheiro ali na hora, né. A conta sempre chega depois, você não paga ali na hora. Então, são coisas que a gente tem que passar. Eu fui no médico aqui, brasileiro, porém, ele já mora aqui há mais de 50 anos, ele, ele se formou no Brasil, mas ele fez pós-graduação aqui, fez MBA, e ele já era bem velhinho. Acho que ele até já morreu, ele não atende mais lá em Marieta, doutor Lopes, a maioria das mulheres brasileiras em Marieta, tudo ia nesse médico. Pensa no médico maravilhoso. Eu relutei bastante tempo pra ir no médico porque eu não queria ir em médico americano. De tantas coisas que as pessoas me contavam, eu já fiquei com as orelhas em pé até descobrir esse doutor Lopes. Pra vocês terem uma ideia, a minha consulta durou 3 horas. Esse médico me fez pergunta, sendo o arco da velha. E tudo anotando lá, a mãozinha já tremendo, porque ele tava bem velhinho e já com quase 80 anos, não sei lá. Atendimento assim, 5 estrelas. E aí na época ele falou que ia me pedir alguns exames e que ele tava com umas desconfianças, que ele viu algumas coisinhas no meu exame de sangue que merecia atenção e tal, e que ia passar duas semanas e eu tinha que voltar lá pra pedir o exame. Só que quando chegou na época de eu voltar, eles tinham fechado a clínica e ele não tava atendendo mais, porque ele teve problema sério, parece que tava com câncer, alguma coisa assim. E aí eu tive que engavetar os planos e só fazer, só fiz agora em março, quando eu fui no Brasil. A última vez que eu fui nesse médico foi em 2013, parece. Então, quando eu ia checar a fundo do meu problema, ele não pôde mais atender e eu tive que engavetar e só resolvi agora quando fui no Brasil. E tive que ir no Brasil pra poder descobrir onde estavam os meus problemas. Já falei aí no vídeo anterior quais os problemas que eu tinha e como que foi toda a minha trajetória, por que que a gente teve que ir atrás de médico lá no Brasil. Então, existem essas coisas assim na área de saúde. Já vi casos, a moça que eu morei com ela, que eu fui home-aid, ela tinha um problema sério de menstruação, passava quase o mês inteiro menstruada, sentia muita cólica, muita dor e a médica dela falou que ela tinha que tirar útero. E ela entrou em desespero, nossa, mas eu sou tão nova, tenho que tirar útero. Eu falei, olha, antes de você tirar esse útero, eu acho que você tinha que ir no Brasil e pedir uma segunda opinião. E ela já estava com a consulta marcada. Chegou lá no Brasil, foi na ginecologista e ela falou, ah, porque a médica, a minha médica lá nos Estados Unidos falou que eu tenho que tirar útero. A médica, oi? Como assim tirar útero? Tá doida? Tem que tirar útero coisa nenhuma. Passou os remédios lá pra ela, regulou a menstruação, acabou as dores, o problema que ela tinha era endometriose. E aí resolveu a situação da menstruação, ajeitou tudo e hoje ela está muito bem, obrigado, com o útero dela lá no lugar. Então, são coisas assim que deixam você de boca aberta. Meu amigo, é cada babado que acontece nesses médicos aqui que você não imagina que possa acontecer. No Brasil também acontece? Acontece. A questão é que a gente, de uma forma ou de outra, a gente acaba... Ah, mas o Brasil já é acostumado a ter problema, né? Então, todo mundo acha normal. E aí, a outra situação é que todo mundo acha que aqui é tudo perfeito, que aqui não tem problema, que os médicos daqui são excelentes, que tudo aqui é muito perfeito. E não é. Aqui acontecem as coisas igual acontecem no Brasil. mas eu continuo achando que os nossos médicos no Brasil eles são bem melhores que os daqui. Aí tem aqueles que estudam em Harvard, né? Que pegam um pouquinho da cultura daqui e saem fazendo merda igual a doutorazinha que atendeu o Ricardo lá em Vitória. Né? Que é a Bambambam, que estudou em Harvard, que é isso, que é aquilo, e que deixou muito a desejar. Mas são coisas que acontecem. E essa é a minha opinião sobre os nossos médicos daí e os médicos daqui e os nossos médicos daqui dos Estados Unidos. Então, tô chegando no meu trabalho, finalmente, depois de uma hora e meia drivando. Tô chegando, graças a Deus, e vou começar a luta. Então, beijos pra vocês, fiquem com Deus e a gente se vê numa outra oportunidade.